E olha, uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante com aproximadamente 500 munições de diversos calibres. Entre elas aí, fuzil 762. Olha só, foi ontem à noite no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Mirassol. Eu tenho imagens para compartilhar? Temos sim. Olha só a grande quantidade, minha gente. De acordo com informações da polícia, a suspeita foi surpreendida na casa dela. A mulher disse aos policiais da CAEP que estava guardando material para uma pessoa, mas não revelou quem seria o dono de toda essa munição. Bom, ela está presa na diga de Rio Preto e passa por uma audiência de custódia ainda hoje.